Nesta terça-feira, dia 20, comemora-se os três anos de atuação do movimento Mulher Conte Comigo, uma iniciativa que nasceu do arco-íris da justiça e que usa grupos de WhatsApp e outras mídias para atuar no combate à violência contra a mulher. Pois é, e para trazer informações sobre essa importante iniciativa, eu vou chamar alguém que tem lugar de fala para isso. Nós estivemos na comemoração que marca a data da criação do grupo e conversamos com a Rosaline Zoton, uma das criadoras do Conte Comigo, que contou até mesmo como foi que surgiu esse nome. A gente começou a receber a ligação das mulheres pedindo socorro, porque era uma pandemia, as mulheres estavam isoladas, no isolamento social dentro de casa, e estavam pedindo socorro. Aí elas me ligavam, aí de repente eu disse, conte comigo. Aí eu disse, vamos criar o, né, eu chamei algumas mulheres do arco-íris, vamos criar o grupo Mulher Conte Comigo, para a gente poder, tá, viu o WhatsApp, o grupo foi criado, ninguém podia sair fora, né, nós criamos esse grupo, e esse grupo, ele ajudou muito as mulheres, porque nós trouxemos para o próprio grupo, né, formação. O grupo nós botamos lideranças de vários municípios, de vários lugares de Marapá. Outra figura relevante é a Margarida, que explicou para a gente a importância dessa iniciativa durante a pandemia. Porque estava tudo fechado, e as mulheres estavam mais isoladas, as instituições não atendiam por orientação da Organização Mundial da Saúde, e as mulheres ficaram mais vulneráveis, sozinhas, em casas, né, nas suas casas, e sofriam muitas violências. E o grupo Mulher Conte Comigo, ele surge como uma rede social, né, uma rede online, em que as mulheres vão conversando sobre essas situações, fazendo formação e tirando formas de como acolher e orientar essas mulheres. Inclusive, o Mulher Conte Comigo criou, né, uma ouvidoria popular, né, a ouvidoria popular, ela tem essa função. Nós conversamos também com a Claudinha, outra aliada do Mulher Conte Comigo, que falou para a gente como ela vê atualmente o grupo. Hoje, depois de três anos, a gente vê o quanto que avançou. Temos outras mulheres que foram formadas para que atendam e acolham outras mulheres. Então, o movimento foi criado num momento onde a gente não tinha contato físico. E hoje, depois da pandemia, existe uma rede de atendimento a essas mulheres, onde essas mulheres que não, tipo, vai em algum órgão, que não é atendida, elas já lembram logo, vou lá no movimento de Mulher Conte Comigo, vou lá na ouvidoria popular, para me ser atendida, para que essas mulheres me direcionem para algum lugar. Então, só informando as mulheres de Marabá, mulheres, vocês não estão só, tá? Então, venha também participar do movimento de Mulher Conte Comigo, onde tem formação de advogada. Nós temos psicólogas aqui também no meio, atendendo as mulheres, assistente social, as lideranças comunitárias que já têm baixa experiência. Pois é, o Mulher Conte Comigo é uma caminhada feita para as mulheres e pelas mulheres. Quanto a nós homens, só nos resta apoiar e aplaudir.